Mãozinha para cima Vamos lá pessoal, cabeça no encosto, mãozinha para cima Uma, três, dois, um, espelha de sessão Eles deixam seu braço avente e acompanham Caso alguém passasse um x-20 sobre o frasquímico Eram a energia, talvez o mesmo, acompanham Ok, equipe Embarca, sessão Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.